Música O Juscilei fez o passo na direita para o Jorge Henrique, de novo o Juscilei, o Ronaldo encostou, põe a bola no meio para o Dan Federico, ficou na cara, do gol, Dan Federico, do Corinthians. Partiu o argentino, levantou, fechadinho, gol, é do Corinthians. Acho que o Marquinhos tocou de cabeça. Falta para o Corinthians, de Federico, levantou, fechadinho, passou, para o gol. O gol, 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 o gol. O gol, 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 o gol. E Federico explode, é o Pacaembu! O gol, 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 o gol. Tchau, tchau.